Olá, o acesso à escola é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e a qualidade do ensino é primordial. Mas, de acordo com o próprio Ministério da Educação, 55% dos alunos da rede pública têm conhecimentos insuficientes em disciplinas básicas, como matemática e leitura. Essa precarização traz graves consequências. Hoje, o Brasil tem quase 12 milhões de analfabetos e mais da metade dos adultos ainda não completou o ensino fundamental. Os dados são do IBGE. São 11 milhões e 800 mil brasileiros que não sabem ler nem escrever, o que representa 7% da população a partir dos 15 anos. 15% das pessoas com 25 anos ou mais conseguiram se formar numa faculdade. 26% concluíram o ensino médio. E mais da metade ainda cursa ou terminou o ensino fundamental. A taxa de analfabetismo no Nordeste é quatro vezes maior que a registrada nas regiões Sul e Sudeste. 10% dos que se declaram pretos e pardos a partir dos 15 anos são analfabetos, mais do que o dobro da taxa entre os brancos. E quase 25 milhões de pessoas entre 14 e 29 anos não estão na escola. A maioria por causa do trabalho. Para falar sobre os desafios da alfabetização no Brasil, recebemos Mônica Gardelli Franco, superintendente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CEMPEC. E a especialista em alfabetização, Regina Scarpa, diretora da Escola Veracruz. Você também pode participar dessa conversa. Mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter usando a hashtag PanoramaTVCultura. Boa tarde. Obrigada pela presença das duas. Bom, a gente fez essa breve apresentação desses dados e a partir deles. Qual raio-x que a gente pode fazer do combate ao analfabetismo aqui no Brasil? Ele está numa evolução dentro do esperado ou está muito aquém do que deveria estar hoje? Ele está, da minha percepção, ele está muito aquém, porque quando você traduz isso em termos de percentual e que você não dá a quantidade numérica de pessoas, você pode trabalhar com a porcentagem sempre é uma coisa assim, ah, é uma porcentagem razoável em alguns aspectos, né? Só que você está falando de vida de pessoas e para a pessoa, estar dentro desse percentual é 100% para ela. Então, eu acho que assim, a gente é muito lento esse processo de melhoria do acesso à educação, à cultura. Na sociedade brasileira, a gente tem uma dívida histórica e com a sociedade e a população brasileira de corrigir essa diferença. E eu acho que é, assim, é muito grave. Essas pessoas, quando elas estão privadas do letramento, não é só o letramento, entendeu? Não é só uma privação específica. Priva ela de exercer a cidadania. Você apriva, a falta do letramento apriva de uma série de outros bens culturais, sociais e que a coloca num lugar de exclusão na sociedade e que não permite que ela se desenvolva plenamente, né? Não só ela, mas os seus filhos, a sua família e etc. Você falou sobre a questão da dívida histórica, né? E a gente vê que o índice de negros analfabetos é bem maior que o de brancos, por exemplo, né? E também no Nordeste, a gente tem muito mais analfabetos lá, o quádruplo do que aqui no Sudeste, né? Por que que isso acontece, Regina? Olha, as diferenças regionais em relação à alfabetização e aos índices de educação de modo geral são muito grandes, né? Então, a gente tem sempre índices melhores na região Sudeste, na região Sul do que nas regiões Norte e Nordeste, né? Eu acho que isso tem diversos fatores, desde a formação de professores, né? Até as condições de vida, né? Sociais, culturais, econômicas da população mesmo. Então, por exemplo, o acesso a equipamentos culturais, bibliotecas, museus e livros, né? Que são essenciais para a questão da alfabetização, né? A gente tem municípios no Nordeste e no Norte que uma biblioteca dista 700 quilômetros das escolas. E quando não, as escolas, né? Não é raro a gente ver aqueles casos de crianças que levam três horas para chegar na escola. Então, é um desafio até para a família conseguir manter aquela criança lá. E, assim, complementando um pouco o que a Regina está colocando, a presença de universidades nessas regiões Norte, Nordeste, ela é muito recente, né? Então, nas regiões Sul e Sudeste, as universidades têm mais de quase 100 anos, as primeiras universidades. A oferta para o ensino superior, para a formação de professores e etc., ela era mais concentrada na região Sul e Sudeste. E só muito recentemente houve uma expansão das universidades na região Norte e Nordeste, para poder qualificar, inclusive, os profissionais dessa região, né? Eu acho que é interessante quando a gente se fala em alfabetização e analfabetismo, né? Saber que até 1985 as pesquisas eram feitas considerando quem era alfabetizado e quem não era alfabetizado, né? Então, e inclusive com critérios bem questionáveis, por exemplo, saber assinar o nome, saber escrever algumas palavras, né? Eu acho que um dos avanços que a gente teve, né? Foi a construção no Brasil de um indicador nacional de alfabetismo funcional. Então, nós temos hoje uma pesquisa, né? Que é realizada com jovens de 15 até adultos de 60 anos, que mostram os diferentes níveis de alfabetização. Então, enquanto a gente tem por volta de 8% de analfabetos totais, né? Que são geralmente homens negros ou pardos da região Norte e Nordeste, né? Tem uma concentração muito grande na zona rural, por exemplo. A gente, enquanto escola, e isso também é muito grave, a gente não tem conseguido formar leitores e escritores plenos, né? Então, o índice é mais ou menos de 28, 29% de alfabetismo pleno de pessoas que frequentaram a escola. Então, a escola também está produzindo analfabetos funcionais. E esse índice do analfabetismo funcional, muitas vezes ele é ignorado por aqueles que dizem Ah, a taxa de analfabetismo aqui ainda é muito alta porque a gente tem uma população muito velha. Aliás, temos pessoas com expectativa de vida maior, né? E quando, conforme essas pessoas forem morrendo, esse índice vai encurtar, mas isso não significa que o analfabetismo funcional vai embora também, né? É assim, imagina, né? Você combater ou tratar dessa questão esperando que as pessoas morram, né? Assim, eu fico, a gente fica indignada, né? Na verdade, não deveria ser dessa forma, né? Eu acho que assim, a gente, lá no Sempec, a gente tem se preocupado muito com esses índices, né? Principalmente, o Ana, que recentemente diagnosticou que um milhão de crianças, elas não estão, no final do ciclo de alfabetização, elas não têm as competências, não têm as habilidades desenvolvidas para leitura. É a avaliação nacional de alfabetização. Quer dizer, aí você vê as políticas públicas respondendo a esse desafio, dizendo, ah, vamos criar, melhorar os programas de alfabetização. Então, vamos formar mais professores, qualificar os professores que vão atender as crianças no ciclo de alfabetização. E aí, só reforçando aquilo que a Regina falou, que a gente continua produzindo, né? E o que você faz com essas crianças que deram essa informação, né? Elas chegaram ao fim do terceiro ano sem ter as competências. Então, elas estão neste grupo, é um milhão, que provavelmente vai continuar com o resultado do Ana, foi dado dois anos depois que aquelas crianças foram avaliadas. Foi um diagnóstico, mas nada foi feito a respeito, né? O diagnóstico que a gente está pegando o resultado agora é sobre crianças que hoje estão, dois anos depois do terceiro ano, devem estar no quinto ano. E que não houve uma política para suprir essas crianças dessa deficiência, né? E o que a gente vê é que ainda não há. Então, a resposta é sempre para aqueles que estão chegando. A gente vai melhorar. E aí, só complementando com o que você falou, então, chega uma hora que você espera morrer, né? Então, assim, ah, não deu certo com esses, vamos começar com os que estão chegando. Esquece aquela parcela da população. E esquece esses outros aí, vai chegar uma hora que eles morrerão e aí a gente não precisa passar. E o PNAD tem um dado de que 90% das crianças em idade para estar no ensino infantil estão em creches ou escola, né? Mas isso também não combate o analfabetismo, né? Se essa criança não tiver um ensino de qualidade lá desde os primeiros anos, ela tem chance de ser um analfabeto funcional. É porque o caráter pedagógico da educação infantil, né, no Brasil, ele é muito recente. Então, a educação infantil, ela pode ser vista como um lugar de você deixar as crianças, cuidar das crianças. Mas hoje a gente sabe que só isso não basta, né? É um lugar de você interagir com a criança e construir um espaço pedagógico para que ela possa desenvolver as suas potencialidades. Então, uma boa educação infantil, ela não subestima, né, a potencialidade da criança, tudo que ela consegue fazer, pensar. E ao contrário, ela cria boas condições para o desenvolvimento e a aprendizagem infantil. É aquela base, né? E aí, a familiaridade com a leitura, com os livros, com a leitura pelo professor, né, com a chance de poder manusear livros. Enfim, todo esse repertório cultural que a educação infantil pode trazer para a criança faz muita diferença no processo de alfabetização dela. Porque desde que ela nasce, ela está imersa numa cultura dos escritos, né? E hoje dos escritos impressos e digitais, né? Então, a gente sabe que a desigualdade econômica no país é muito grande, então o papel da escola passa a ser maior ainda. Bom, vamos falar agora um pouquinho, então, sobre os conteúdos a serem ensinados em sala de aula. O governo homologou a Base Nacional Comum Curricular para os ensinos infantil e fundamental. Esse é o primeiro documento que define os conteúdos mínimos que todos os estudantes brasileiros precisam aprender. E as escolas terão que se adaptar até 2020. Foram necessários três anos de trabalho para definir quais competências e habilidades as crianças de todo o país devem aprender na escola. A Base Nacional Comum Curricular recebeu mais de 12 milhões de sugestões. Escolas públicas e privadas de educação infantil e ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, terão que seguir as novas diretrizes de ensino apenas em 2019. Em 2020, ela deverá estar totalmente implementada. Na base foram estabelecidas as competências gerais para cada série, as habilidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos e os parâmetros para os currículos escolares. Ela prevê que a alfabetização ocorra nos dois primeiros anos do ensino fundamental, quando a criança tem entre 7 e 8 anos. Até então, o Plano Nacional de Educação determinava que o aluno estivesse alfabetizado até o terceiro ano, dos 8 aos 9 anos. As áreas de conhecimento para ensino fundamental são matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. O Conselho Nacional ainda vai decidir se o ensino religioso entra como área do conhecimento ou parte do currículo de ciências humanas. As mudanças também vão impactar na formação de professores e no material didático, que deverá ser produzido seguindo as novas diretrizes. No que diz respeito à alfabetização, que esse plano deveria contemplar como prioridade, qual que é a avaliação que vocês fazem? Isso pode surtir algum efeito positivo? Eu acho que sim. As bases podem servir como um instrumento de equidade na medida em que elas definem competências e habilidades requeridas para todos os estudantes brasileiros. A gente tinha uma prova, uma prova Brasil, uma prova nacional, um exame que avaliava todas as crianças, mas a gente não tinha um currículo, a gente não tinha uma base curricular que fosse orientadora das práticas pedagógicas de alfabetização. Então, isso a gente passa a ter. Isso é importante, porque senão a prova costumava ser o indutor curricular. Então, vamos ver o que eles pedem na prova para a gente ensinar isso. E um currículo não é isso, é muito mais do que isso, porque um currículo tem que responder quem é esse sujeito que você quer formar. Então, as bases nesse sentido, elas são muito bem-vindas, mas o importante é a formação dos professores. Tanto a formação inicial, onde se forma ou se deveria formar o professor alfabetizador, porque há muitas pesquisas sobre como se ensina e como se aprende a ler e escrever. Não é por falta de conhecimentos didáticos que não se tem sucesso hoje nessa área no Brasil, mas é porque os professores não estão recebendo a formação necessária para saber alfabetizar as crianças na idade certa, como diz nessas séries iniciais. A Mônica concorda que essa é uma ferramenta importante para combater o analfabetismo, na verdade? Sim, promover a alfabetização. Eu acho que a base, ela coloca em pauta não só os objetivos, e quando você fala em alfabetização, letramento, tem a ver muito com a identidade do país. A gente se comunica através da língua e a alfabetização é uma parte importante da apropriação da língua. Então, ela coloca em pauta para que haja uma reflexão. Não é que não havia antes, Regina, os municípios, mesmo as formações de professores, tem muitos estudos, muitas pesquisas. Então, não é que nunca houve nada e que agora você tem ali um conjunto de coisas que vai dar essa... Apresentar uma coisa que não existia. Não, pelo contrário, né? Ela dá uma organicidade para isso, coloca em pauta para que os municípios, por meio das suas redes, professores e escolas, e por meio da reflexão sobre o projeto pedagógico, tenham sobre o que se debruçar e objetivos claros que devem ser atingidos. E aí, eu acho que aí a Regina, concordo plenamente com a Regina, quer dizer, ela orienta, ela traz referências para a formação dos professores, né? E a formação inicial para aqueles que vão se... E organiza um pouco a formação continuada desses professores. Então, ela é muito válida neste sentido e, lógico, que na perspectiva dela trazer benefício, né? Quer dizer, isso é um conjunto de coisas que, articuladamente, elas podem surtir resultado. Mas eu queria só fazer um alerta, né? Assim, na verdade, um entendimento que a gente tem e que a gente também está discutindo lá no SemPec muito sobre isso, que talvez neste momento, em 2017, né? 2018. 2018, olha. Está no começo ainda, mas a gente ainda pensa lá atrás, né? Vamos pensar que o programa foi gravado, né? Então, em 2018, a gente está com o primeiro contingente mais abrangente de pais que conseguiram alcançar o ensino superior, né? E aí, a gente... A formação superior... Embora a gente ainda tenha um déficit muito grande de acesso a um nível superior, Mas é o primeiro momento da história do país que a gente vai ter pais que têm acesso a um nível superior, né? E isso faz uma diferença na vida. Influencia, né? Total, entendeu? Assim, eu sou a primeira geração da minha família com o ensino superior. Já deu uma diferença enorme para os meus filhos, né? E para as minhas netas, então, é absurdo. Então, aí fala assim, ai, como ela é esperta, inteligente. Não tem muito a ver com isso. Tem a ver com o acesso a esse conjunto de recursos, né? Que antes não estavam presentes na família e agora estão. Então, a gente, para superar as condições do analfabetismo, a política de alfabetização, ela é uma política importante, mas ela tem que vir recheada ou acompanhada de outras iniciativas que possam reforçar, subsidiar ou colaborar com isso. Daqui a pouco, então, a gente fala sobre essas medidas complementares. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os desafios da alfabetização no Brasil. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 12 milhões de analfabetos. Com a gente, Mônica Gardelli Franco, superintendente do CPEC e a especialista em alfabetização, Regina Scarpa, diretora da Escola Veracruz. Continue participando da nossa conversa pelas redes sociais, pelo Facebook e Twitter, usando a hashtag PanoramaTVCultura. Eu vou aproveitar para abrir esse bloco aqui, agradecendo a participação do Fábio, também do William. O Fábio diz que é um desafio combater o analfabetismo porque os governantes não querem cidadãos com consciência própria. O William comenta sobre a falta de bibliotecas no Nordeste, da qual a Regina até comentou. E o José Luiz Gonçalves fala que muitas empresas têm seus quadros de funcionários analfabetos porque não fazem um trabalho para que as empresas sejam agentes de alfabetização independente, né? Que existem algumas empresas. Vamos falar então sobre outras medidas complementares para, na verdade, promover uma boa alfabetização. A gente já comentou aqui sobre a qualidade, a necessidade de se formar bons educadores, né? E reciclando esses profissionais. O que mais vocês consideram essencial para promover a alfabetização? Regina? Então, o que significa estar alfabetizado, né? Significa responder a três perguntas, né? O que é a escrita? Para que ela serve? Como ela funciona? E a escrita, ela é uma prática social. Ela só existe, né? Enquanto prática social nos textos, nas comunicações, né? Sejam impressos, sejam digitais. Então, estar imerso nessas práticas de alfabetização, nessas práticas de comunicação por meio da escrita é uma coisa fundamental. Então, na educação infantil, por exemplo, né? Em vez da professora, na sala dos professores, escrever um bilhete para os pais, ela pode fazer isso junto com as crianças. Ela pode envolver as crianças nessas práticas de leitura e de escrita. Ela pode ler todos os dias para as crianças. Quando ela ensinar um jogo, ela pode ler também. Então, essa imersão nas práticas de leitura e escrita faz muita diferença, porque a criança já vai pensando sobre elas, né? Aquela criança que tem o hábito de ler um livro com o pai e com a mãe, já chega com outra visão, né? Isso. Sobre a escrita. Então, aí o papel da família, né, Adriana? Se os pais pensam, bom, por que não dar um livro de presente, né? Ao invés de sempre brinquedos, né? Por que não ler para a criança todos os dias, todas as noites, né? Por que não responder as perguntas que ela faz quando ela observa essas práticas? Ela vê a mãe escrevendo uma lista, ela vê a mãe escrevendo um recado, deixando um bilhete, às vezes na porta da geladeira, né? Então, saber que as crianças estão pensando sobre isso. Então, a escola cabe essa terceira, a resposta à terceira pergunta, né? Como é que a escrita funciona, né? E aí, hoje, existem muitas pesquisas que já nos respondem como é que a criança pensa e como é que a criança aprende a escrever, né? Então, a formação inicial dos professores, formar professores alfabetizadores, professores que sejam donos, né, do seu ofício. Então, o que é um profissional da educação? É aquele que sabe fazer aquilo que é a função social dele. Então, hoje, os cursos de pedagogia precisam ser revistos para formar professores que saibam ensinar. E, de repente, você até comentou, né, Mônica, sobre aquela parcela que é esquecida, né? Então, ah, vimos que aqueles alunos não compreendem direito, soltamos a pesquisa daqui a dois anos e aqueles lá estão esquecidos. Vamos agir lá no começo. Como é que fazer, como se fazer para ajudar nesse trabalho um pouco mais tardio, né, de alfabetizar esses alunos um pouco mais velhos? Tem que ser de uma atenção especial para eles? E precisa de uma atenção especial. Este é um desafio importante, porque a metodologia, digamos, a didática para a alfabetização de grupos que estão na idade correta, né, na idade certa, ali, entre 6 e 8 anos, aproximadamente, ela é uma. Para aqueles que não se alfabetizaram nesse período, o atendimento, ele é de uma outra forma, de uma outra abordagem. Até porque esses jovens, né, adolescentes jovens ou até adultos, eles já carregam em si um fracasso. Eles já conseguem saber que eles não aprenderam naquela idade certa. Então, que, portanto, pode ter ali um... ser caracterizado como, enfim, incompetência, burrice ou qualquer coisa parecida. Então, este é um desafio, né, e que, do ponto de vista nacional, ele precisa ser enfrentado. Ele precisa aparecer na política pública, ele precisa... a formação de professores precisa considerar isso, né, porque ela vai lidar com crianças que estão preparadas, estão prontas, está tudo funcionando direitinho ali, e ela vai lidar com este universo que não aprendeu e como é que eu faço com este público, né. Então, eu acho que o objetivo não é só formar alfabetizados daqui para frente. O objetivo é ter uma nação, né, letrada, alfabetizada e etc. É, o Ministério da Educação, nos últimos anos, equipou as escolas com muitos e bons livros, né, só que agora ele precisa continuar, né. A fazer isso é uma política que não pode ser interrompida, essa política de levar os livros para a escola, né, e livros informativos, livros literários, livros de todos os gêneros e de boa qualidade. Atualmente, a formação de professores, ela lida muito com uma coisa que é o ideal, é como se você recebesse uma criança ali, ela é olhada muito de uma forma ideal, né. E não tem essa receita, né. E aí eu acho assim, eu sempre penso na alfabetização, aquela ação que acontece a partir do universo escolar que vai atingir o aluno, mas também pode ter uma outra repercussão. E aí você pode ter paz na alfabetização. Como é que essa criança que você está alfabetizando e que tem essa dificuldade, como é que a escola também pode criar uma ação que essa criança seja também um mobilizador da alfabetização dos pais, né. E isso é real, assim. Em 2018, a gente ainda tem esse cenário. Bom, Mônica, Regina, muito obrigada pela presença das duas. A gente fica por aqui, inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os programas anteriores, youtube.com.br, jornalismo, TV Cultura. Panorama volta amanhã para falar sobre o uso abusivo dos videogames. Obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Obrigada. Obrigada.